A presença de banhistas no litoral catarinense vem crescendo nos últimos dias com as altas temperaturas. E para saber se estes locais estão de fato próprios para banho, o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, realiza a pesquisa de balneabilidade, que analisa as águas de cada balneário e determina se estão próprias ou impróprias para o banho. O último relatório realizado pelo IMA aponta que a cada dez praias, seis estão próprias para banho. E na região do extremo sul, as condições são boas, mas com pontos de atenção. A coleta da balneabilidade na região sul do estado aconteceu no último dia 7 de dezembro. E o que nós observamos foi um resultado relativamente positivo, com vários pontos próprios para banho, Passo de Torres, Balneário Gaivota, Arroio de Silva, até Balneário Lincão. E verificamos somente alguns pontos impróprios, que são justamente aqueles na foz de alguns rios ou na foz de alguns arroios. Isso é bastante comum, é uma região que é carente de saneamento, desgotamento sanitário coletivo, e está suscetível à interferência de chuvas, intensas pluviosidades, que foi realmente o que aconteceu na última semana. Então, por isso, alguns desses pontos apresentaram resultado de impropriedade e devem ser observados pelos banhistas. A pesquisa é realizada com base na concentração de coliformes fecais presentes na água. E estes relatórios realizados pelo IMA se tornam mais comuns ao longo do verão. O IMA passa a realizar, durante a temporada de verão, as análises de forma semanal, durante os meses de novembro a março. E os banhistas podem observar, então, a balneabilidade das praias nas placas indicativas, que ficam na própria praia, através da página do IMA, na balneabilidade.ima.sc.gov.br, ou então pelo aplicativo Praia Segura SC, que é mantido em parceria com o Corpo de Bombeiros. Então, na hora de aproveitar o litoral catarinense, primeiro, certifique-se de que o local é próprio para banho.